Salve, salve rapaziada! Recentemente aqui no canal eu trouxe aqui informações, a cobertura completa sobre o novo videogame da SEGA que é o Mega Drive 2 Mini, que vai estar trazendo jogos de SEGA CD. E eu fiz um vídeo mostrando os preços de quanto custa um Mega Drive Mini no mercado livre e a galera me pediu muito pra mim fazer uma comparação de preços. Então sem mais delongas, confere aí, vamos dar uma conferida. Entrei aqui no site do Ebay, o que a gente encontra aqui? É Mega Drive Mini, que foi a minha pesquisa e olha só a diferença monstruosa de preço que tá tendo no Ebay comparado ao mercado livre. Tá certo que a gente não pode usar o mercado livre como referência, mas o mercado livre é um dos maiores do Brasil, tá? E a gente vai mostrar aqui essa maratona de preço aqui. Mano, você é louco, vocês vão se surpreender. Eu chego, eu tomei um susto, tá? Mas antes de eu mostrar, eu vou pedir pra você que é novo no canal se inscrever e deixar o seu like que isso vai me ajudar demais. Primeiro anúncio aqui, ó, Mega Drive Mini clássico SEGA Genesis, né? SEGA Games, né? Mano, 451 reais e 53 centavos. O frete é 122 reais, ou seja, dá uns 471 quebrada aí. Não chega nem a... Perdão, dá uns 570, não chega nem a 600 reais, tá ligado? Mas no mercado livre tá mais barato, lá é 1.800, mas o frete é grátis. Põe frete grátis no comentário, mano. Você é maluco. E aí, ó, a gente tem uma outra versão aqui, ó, que é o AA2523 Mini, que tá aí a 474. Mano, é tipo, é mil reais mais barato no eBay, comprando diretamente de lá de fora. No mercado livre é muito caro, mano. Você é louco. O mercado livre tem a taxa dele, que o vendedor tem que pagar, acho que é 20% ou 15%, né? Eu não sei quanto... Comenta aí quanto que tem que o mercado livre cobra nessa taxa. E aí a gente vem aqui, ó, a versão aqui europeia aqui, ó, do loguinho branco. Esse daqui do loguinho branco eu não tenho, pá. Esse aí eu não tenho, então, é, tô calmo. Esse é um do que eu quero ter ainda, né? Um Mega Drive branco europeu eu não tenho, ó, 470... Perdão, 377 aberto, tá? Aí tem aqui os Megazord, né, mano? R$256,00, um pedaço do Megazord aqui. Aqui, ó, esse europeu já tá R$865,00, ó. O frete não especificado, mas também tá lá na Austrália, né? Nos Estados Unidos acho que é mais perto, né? Tem que ver na geografia. Aqui, ó, o original Sega Mega Drive Mini, é, console com K, né? Opa, da hora aqui, ó, completinho, R$200 e pouco, mano. Você é maluco. Vamos entrar nesse aqui, ó. Esse aqui eu achei interessante, ó. Vamos abrir aqui, ó. É, deixa eu ver... Sai spam... Ó, interessante, ó. Bonito pra caramba, mano. Já foi aberto, o cara abriu aqui. Tudo bonitinho, o console é o branco também. E, ó, tá barato, mano. Tá 51 euros, né? Então aí você já vê que a vida tá em perigo, né, mano? Você é maluco. Aí vem aqui, ó. Você pega aqui o Mega Drive Mini aqui, ó. Esse outro, R$419,00. Aí tem o Megazord aqui, né, pra rodar Sega Mark, tá? É, R$370 e pouco, mais R$200. Aqui já tá meio carinho, R$500,00. Mas no mercado livre é R$2.000, tá ligado? Você pega aqui, ó, o verdadeiro aqui, ó. R$526,00 mais R$449,00 de frete, né? Mas no Brasil, é tipo aqui, vai dar o quê aqui? Quase R$700,00. No Brasil, os caras pedem R$1.800,00. Mas no Brasil tá mais barato. Por quê? Porque o frete é grátis, entendeu? Aí, ó, você vem aqui, ó. Outro Megazord tá saindo aí aqui por R$900,00, né? Mas é o completo, né, mano? Aí é outras ideias, né, mano? Tem aqui, ó, só a base na caixa aqui, R$700,00. Aqui já tá saindo R$1.000,00. Esse aqui já tá mais carinha. Ó, pode ver que o Mega Drive, o desejado mesmo, o Mini, esse aqui tá R$500,00 e pouco. Mano, não tá passando de R$700,00, tá ligado? No mercado livre é R$1.000,00, tipo, é R$1.000,00 a mais. Por que que é R$1.000,00 a mais? Por quê? Porque o vendedor, ele tá cobrando... Tipo assim, os vendedores que compraram, eles compraram no lançamento, que era muito mais barato, que esses valores aplicados aqui. E aí o cara gastou, mas aí o cara tá vendendo pra ganhar o triplo, tá ligado? Ainda tem os 20% do mercado livre. É fora. No Brasil, a nossa realidade é diferente, né? Você vê aqui, ó, esse Gênesis aqui, ó. Esse aqui tá na França, ele tá saindo aí R$1.000,00 aqui, ó. Opa, bonitinho. Mais R$1.000,00, mano. Tá muito caro. No mercado livre é R$2.000,00, mano. É poucas ideias, né? Vocês viram que eu mostrei no anúncio do mercado livre que tinha até Mega Drive de R$3.000,00, mano. Você é maluco, mano. O pessoal tem problema de verdade, ó. E eu achei interessante esse anúncio aqui, ó. Olha que legal. Aqui o cara, ele tá vendendo os três, ó, por R$2.500,00, mano. Aqui vai sair o quê, mano? Você é maluco, né? Sai R$800,00 cada um é. Sai um pouquinho mais caro, né? Apesar que o cara tá vendendo em euro aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Aqui é os três mini, né? Aqui é a coleção completa. Aqui você é... Opa! Aqui é os três mini por R$2.300,00. E a sua vida vai ficar em perigo, né, mano? R$2.500,00. Já é com frete incluso ali, né, mano? Ó, mais uma versão aqui. R$725,00 aqui, ó. É usado, né? Então, tem que ver isso. Só não, esse aqui, ó. Já é o da caixa original do primeiro modelo, mas, ó. Ele tá já o mais carinho, R$900,00. Tem esse outro de R$865,00. Mano, você vê que a realidade dos caras é diferente, mano. Né? Tipo, pra nós é outro mundo, mano. É muito mais caro, né? Aqui, ó. No Reino Unido. Um usadinho aqui, ó. R$100,00 e pouco. No mercado livre, mais barato era o quê? R$900,00. Então, tipo, tá muito fora da nossa realidade, mano. E outra, vou pedir pra você que é novo no canal, se inscrever agora. Deixar o seu like, que a gente vai continuar botando a vida em perigo. Mas não se esquece, não, borracha. Ó, olha esse aqui, ó. Esse mini aqui, essa aqui, ó. É R$1.200,00. Esse aqui já tá caro. Esse aqui já tá... Esse aqui... Ó. Você é maluco, mano. Agora a gente pega aqui o japonêsinho aqui, ó. R$557,00. Mano, esse aqui, mano. Esse é pra aplaudir, mano. De pé, mano. Tem R$19,00 maluco aqui, ó. Botando a vida em perigo nele aqui. Olhando ele aqui. Tem um outro aqui também que tá num preço razoável. Esse aqui, ó. O Megazord aqui por R$1.200,00. Não, tem mais o frete, né. Dá uns R$1.500,00 aqui na brincadeira aqui. Quase R$1.500,00. Então aqui, ó. Mais barato. O anúncio mais barato que a gente achou, ó. R$416,00 por R$133,00 o frete, né, mano. Esse aqui, mano, não dá R$550,00, mano. Esse é o anúncio mais barato, mano. Pra você ver no Ebay, mano. Então, tem muito legal. Tem muita oportunidade no Ebay. Aí você fala, colecionador, mais um console mini que só tem 40 jogos e não dá pra fazer mais nada. Eu falei, mano, isso aqui é uma edição especial. É uma edição comemorativa. E tem em abundância. Dá pra você comprar vários e vários consoles, né. Dá pra você achar vários e vários anúncios pra você poder tá comprando um console. É um negócio exclusivo. Olha esse aqui, mano. Olha esse aqui, ó. É um Sega Mega Drive Mini HDMI seletor. Isso aqui é diferenciado, mano. Eita peste, mano. Esse aqui é vindo em perigo, pai. Mais um Megazord aqui, ó. Mano, é só emoção, velho. Agora eu queria saber a sua opinião. O que vocês acharam? Vocês acham que vale a pena comprar no Ebay? Qual que é a sua opinião sobre os preços aplicados aqui no Brasil? Mano, nós que lute, não tem mais solução? Você acha que nós estamos jogando as traças? A Sega que lute? Põe no comentário. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!